Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça nega liberdade ao doleiro Ney Seda, investigado na operação Câmbio Desligo. Você vai rever a reportagem especial sobre as regras de financiamento imobiliário e as últimas decisões do tribunal sobre o assunto. E mais, negado pedido para restabelecer recurso do Ministério da Saúde a município que não tem médico. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o programa desta semana começa com uma decisão da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que concedeu liberdade a condenado por tráfico de drogas. Veja o que diz a Lei de Políticas Públicas sobre o assunto. No município de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, um homem foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas. De acordo com o processo, ele teria vendido cocaína e crack em diversas ocasiões. Em segunda instância, a pena foi reduzida para 11 anos e um mês de detenção. No STJ, a defesa alegou que o homem foi condenado apenas com base em prova testemunhal e na confissão do réu durante interrogatório, sem que fosse feito exame toxicológico de entorpecente para comprovar se realmente o produto era droga. E isso violaria a Lei de Políticas Públicas sobre drogas e o artigo 158 do Código de Processo Penal que prevê o teste como prova fundamental. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, concordou e disse que julgamentos da terceira sessão já haviam decidido que o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sob pena de se ter por incerta a materialidade do delito e, por consequência, motivar a absolvição do acusado. Com isso, a ministra determinou que o réu fosse solto se não tiver outra condenação. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus ao doleiro Ney Seda, denunciado na operação Câmbio Desligo, que investiga a lavagem de mais de 6 bilhões de dólares. O doleiro Ney Seda foi preso preventivamente em maio deste ano, junto com outros 46 investigados na operação Câmbio Desligo, que investiga a lavagem de mais de 6 bilhões de dólares. De acordo com o Ministério Público Federal, foi organizada uma rede de doleiros para lavar dinheiro proveniente, inclusive, de propina recebida por agentes públicos. Entre eles, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As operações que envolviam Ney Seda chegaram a mais de 27 milhões de dólares. A prisão do doleiro foi decretada a pedido do MP para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo a defesa, que recorreu ao STJ por meio de habeas corpus, não haveria necessidade da manutenção da prisão, devido à ausência de antecedentes criminais. Alegou ainda que no decreto prisional deveria ter sido demonstrado que outras medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para a execução da lei. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, negou o pedido. E destacou que o doleiro foi apontado como peça fundamental nos supostos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, operados em larga escala e por período extenso. Para o ministro, o caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam o pedido em caráter de urgência. As questões centrais do habeas corpus serão analisadas pela sexta turma. Exercer a função de guardador ou lavador de carros sem registros nos órgãos competentes não configura contravenção penal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, acolheu liminar para suspender a condenação a pena de um mês e 15 dias aplicada contra um guardador de carros, que trabalhava sem autorização na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, em um dos casos ele chegou a cobrar 20 reais para vigiar um veículo e discutiu com uma pessoa que discordou do valor cobrado. Na condenação foi considerado que não seria válido o argumento de atipicidade da conduta, já que ele exercia atividade sem observar as condições estabelecidas na legislação. Ainda foi destacado que a quantia abusiva cobrada e a insegurança social provocada pelo réu não poderiam ser consideradas insignificantes. No STJ, ao acolher a liminar, a ministra Laurita Vaz destacou que há entendimentos do próprio STJ e também do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é atípica a conduta de exercer a função de guardador de carros sem o registro nos órgãos competentes, ainda que esta exigência esteja prevista em lei, pois não caracteriza atividade econômica especializada. O mérito do habeas corpus ainda vai ser analisado pela sexta turma. Olá, durante as férias dos ministros, neste mês de julho, a gente reprisa alguns dos nossos programas. No STJ, Cidadão, histórias de consumidores super endividados, as principais causas do problema e como as leis brasileiras tratam essa questão. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre a responsabilidade civil do Estado e quando a justiça pode ser acionada para a reparação de danos ao cidadão. Saiba seus direitos e muito mais. Acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br stjnotícias. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai rever a reportagem especial sobre financiamento imobiliário. Eu volto em instantes. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. Esta semana nós vamos assistir a última reportagem da série de reprises do mês de julho. No programa que foi ao ar no dia 3 de março, falamos sobre financiamento imobiliário. Você vai rever a entrevista com o advogado Israel Mascarenhas, que falou sobre as regras do mercado, o posicionamento do judiciário e respondeu às perguntas enviadas pelas redes sociais do STJ. Vamos conferir. Seja pelo preço, seja pelas condições de financiamento. Realizar o sonho da casa própria já foi mais fácil. Em 2011, Alzimar conseguiu financiar um apartamento de 30 metros quadrados em São Paulo, no valor de 160 mil reais com ótimas condições, usando boa parte do FGTS. Era acho que 60 mil de fundo de garantia, 15 mil de um carro que eu tinha, foi mais ou menos por aí. Então não foi poupança nem nada, foi o fundo de garantia, mas o carro, eu dei a entrada e como eu tinha comprovação em carteira, e aí a CLT dá todo esse respaldo pra gente, eu não tive que ir atrás de papéis. Eu tinha na minha carteira de trabalho, eu ganho tanto, e como que eu ganho tanto? O próprio computador fez a conta, você pode ter uma prestação de até 990. Então eu dei a entrada em que a prestação ficasse em 990, por 25 anos. É, mas nos últimos cinco anos, a Caixa Econômica Federal, que é o banco que mais financia imóveis no país, andou mudando as regras. A instabilidade política e econômica que se instalou no país no fim de 2014, abalaram não só a confiança do banco em emprestar dinheiro, mas também consumidores e investidores no mercado imobiliário. Em Águas Claras, bairro a 25 quilômetros do centro de Brasília, por exemplo, além do desequilíbrio na oferta e procura de apartamentos, houve a queda de investimentos na construção de novas unidades. Nós temos lá hoje alguma coisa em torno de 1.350 unidades em oferta, sendo que desse total 1.060 são de um quarto. Então, apartamentos de três quartos nós não temos mais em oferta, apartamentos de dois e quatro quartos já é uma quantidade muito pequena. Em 2017, os seis bilhões de reais liberados pela Caixa Econômica para financiamento de imóveis no país foram insuficientes, acabaram em junho. Com isso, o banco suspendeu uma das linhas de crédito imobiliário mais baratas do país, o Procotista. Nessa linha de crédito, os juros variam de 7,85% a 8,85% ao ano. Só podem recorrer ao financiamento com essas taxas os trabalhadores com três anos de vínculo com o FGTS. A modalidade pode ser usada para adquirir imóveis novos ou usados. Com a liberação de R$ 4 bilhões em janeiro de 2018, a Caixa voltou com o uso do FGTS e decidiu aumentar a cota de financiamento de 50% para 70% dos imóveis usados. A entrada ficou menor para o comprador. Já no caso de imóveis novos, o percentual ficou mantido em 80%. De cada quatro financiamentos imobiliários no país, três são feitos pela Caixa. Por isso, as decisões do banco são tão importantes para o setor. Ao ampliar o crédito, a instituição dá uma injeção de ânimo no mercado que poderá ampliar este ano o número de negócios. Além da economia, que aos poucos está melhorando, um dos motivos também está no fato de ter atualmente poucos imóveis novos disponíveis no mercado. Aí, com menos oferta, os que têm são vendidos mais rapidamente. O exemplo disso está no Distrito Federal. De acordo com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF, o IVV, índice usado para medir a velocidade de vendas, começou a recuperar. Em 2015, o índice ficou abaixo da média, 4%. Em 2016, houve uma melhora do índice que atingiu a média. Já no início de 2017, ele aumentou 1,2% e fechou dezembro com 7,3%. Um ambiente econômico de prosperidade, saudável, ele repercute favoravelmente no setor imobiliário, porque passa-se a investir mais, comprar mais imóveis. Valorizando os imóveis, a oferta aumenta, então o preço cai de novo. E quem conseguir, em meio às dificuldades do mercado, vender o imóvel acima do valor, pode ter isenção de imposto de renda se pegar a diferença do dinheiro para quitar outro imóvel. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar ilegal a prescrição estabelecida por norma da Receita Federal, que excluía da isenção fiscal a possibilidade de quitação. Já quem conseguiu financiar e comprou apartamento na planta, não pode responsabilizar a Caixa Econômica Federal em caso de atraso nas obras do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, quando o banco atuar meramente como agente financeiro da obra. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, observou que, de acordo com a lei que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem participação apenas de agente financeiro. O banco não detém legitimidade para responder pelo descumprimento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel adquirido com recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, nós vimos aí o posicionamento do STJ com relação ao atraso na entrega de imóvel, de quem comprou imóvel novo. O que fazer, o que o consumidor deve fazer quando a construtora não entrega esse imóvel? Qual o primeiro passo? É importante procurar um advogado para que seja analisado o contrato com a construtora ou incorporadora envolvida no negócio, para que seja determinada a responsabilização e também ver a questão da própria Caixa Econômica, como o STJ já decidiu, que não tem nenhum tipo de responsabilização. Então, seria restrito mesmo a quem está responsável pela obra, que seria a incorporadora ou a construtora. E a incorporadora ou a construtora tem algumas responsabilidades aí quando passa do prazo, como até o pagamento de aluguel, por exemplo. Isso. Você tem um prazo, geralmente, de até 180 dias, para poder fazer a questão do atraso dos imóveis. Posteriormente a esse atraso, a pessoa que se sentiu prejudicada, ela já pode buscar, primeiramente, a própria construtora e incorporadoras envolvidas no negócio, para ver o que pode ser feito, se tem alguma previsão. Caso ele se sinta muito lesado, buscar os direitos dele junto a um advogado e justiça. Lembrando que esse é um posicionamento já firmado no Judiciário. Nós selecionamos algumas perguntas enviadas nas redes sociais do STJ. Vamos ver? Sim. A primeira é da Glaucia Nascimento. Ela mandou pelo Twitter. Os emolumentos pagos em cartório referente à individualização da matrícula decorrente da incorporação imobiliária deve ser paga pela construtora ou pelo comprador. Essa é a pergunta dela com relação às taxas. O que nós temos de praxe no mercado, a maioria das construtoras e incorporadoras tentam colocar várias taxas para que seja destinada apenas ao comprador para poder resolver esse tipo de questão. Mas existe uma determinação de uma lei federal, a 4591 de 64, que trata exatamente da responsabilidade da incorporadora ou construtora no pagamento dos emolumentos referente à individualização das unidades. Então, se houver uma cobrança, essa cobrança pode vir a ser discutida judicialmente, sim, e essa cláusula ser considerada abusiva. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima? Marcelo também mandou pelo Twitter. No financiamento para construir em terreno próprio, qual deve ser o primeiro passo a seguir? Contratar um arquiteto para o projeto e plano de construção ou a análise de crédito na agência bancária para saber quanto será liberado? Acho que uma coisa não está relacionada à outra, não sei. É, isso é uma questão muito pessoal. Tem pessoas que preferem buscar primeiro um profissional, demonstrar a ideia do que ela quer com um imóvel, mas até por ser mais prático, até você ver simulações na própria internet, ou juntar o banco, a pessoa pode fazer uma pesquisa, ver como anda o nome dela na praça, quanto que ela conseguiria para depois ela conseguir trabalhar como profissional um projeto. Mas é muito importante também que ela tenha uma quantia, porque sempre quando a gente está falando de obra, você tem aqueles imprevistos, né? Às vezes você quebra alguma coisa, às vezes um atraso. Então é importante a pessoa não comprometer todo o valor que ela conseguir no financiamento. Nossa próxima pergunta foi enviado pelo Paulo Aguiar, mandou pelo WhatsApp, é daqui do DF. Tem um saldo no FGTS, posso utilizá-lo para amortizar o saldo do financiamento imobiliário? A utilização do FGTS, ela pode ser utilizada para imóveis que estejam dentro do chamado SFH, Sistema Financeiro Habitacional. Então aqui em Brasília e em alguns outros estados, salvo engano, está até o valor de R$ 950 mil. Então se esse valor ultrapassar, esse imóvel já vai ser considerado para o sistema de financiamento imobiliário, que é diferente e nesse caso o FGTS não pode ser utilizado. Vamos ver nossa última pergunta. Foi mandada pelo Samuel Vasconcelos, lá de Minas Gerais. É possível conseguir um financiamento imobiliário com um nome sujo? É possível, mas não é fácil, porque a primeira coisa que o banco faz nessa questão de financiamento é a análise do nome desse mutuário. Então dívidas com Receita Federal, dívidas protestadas em cartório, dívidas com empresas, isso tudo conta negativamente para o nome dela. Agora, ela pode sim conseguir um financiamento junto à própria construtora, incorporadora envolvida no negócio, porém as taxas vão ser mais altas. Então a sugestão é que ela busque solucionar esses problemas junto ao nome dela, para que ela consiga taxas mais atrativas e que ela não comprometa ainda mais o orçamento familiar. O mercado imobiliário está começando a recuperar depois dessa crise nos últimos anos. é uma ótima oportunidade para quem está querendo comprar, mas o que a pessoa deve ter de atenção na hora dessa compra para o problema não virar e ir para a justiça? Ela tem que se atentar principalmente ao prazo de entrega, às condições, e é muito importante que esse contrato, a grande maioria deles, você tem várias taxas que o consumidor não tem, digamos assim, uma familiaridade. Então é muito interessante que ela leve até a consultoria de um advogado para ver se aquelas taxas são realmente devidas, principalmente em questão de seguro, em relação a isso você tem alguns seguros que são, digamos, empurrados pelas construtoras incorporadoras, e nesse caso ela tem que dar opções para o consumidor, e caso ele futuramente queira trocar, ou a questão do seguro imobiliário, ele pode trocar. Caso haja algum problema em relação a essa troca, ele pode buscar a justiça. No caso da compra do imóvel na planta, saber qual é a relação do banco aí nessa construção, ou é no financiamento, ou na construção, como nós mostramos ali no posicionamento do STJ, essa relação do banco com a construtora, a incorporadora, se realmente esse banco faz parte aí dessa construção, desse empreendimento, para não ter problemas. Isso. Zael, muito obrigado pela sua participação aqui no STJ Notícias, respondendo todas essas dúvidas aí dos internautas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver negado repasse mensal a município que não possui médico. Não sai daí a volta em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. O município que não possui médico tem o pedido de repasse de verba do Ministério da Saúde negado. O município de Viçosa, no Rio Grande do Norte, está sem receber a transferência de recursos destinados ao programa de saúde desde fevereiro deste ano. Isto porque a única médica ligada aos mais médicos pediu desligamento do cargo. Para o município, não se justifica a suspensão do repasse mensal de cerca de R$ 25 mil em razão da ausência de médicos no local. Pois a responsabilidade pela designação de um novo profissional seria exclusiva do Ministério da Saúde, já que a gestão do programa Mais Médicos é de competência do governo federal. No STJ, o ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, destacou que a Constituição Federal prevê a autonomia dos municípios para realizar concurso público e que, em situações de urgência, também é prevista a contratação temporária de profissionais. O mérito do mandado de segurança será analisado pela primeira sessão. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, manteve prisão de vereadora de município da Paraíba denunciada por participação em organização criminosa. A vereadora afastada, Jaqueline Monteiro França, foi presa preventivamente pela Polícia Federal durante a operação Chequemate, que investigou suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos do município de Cabedelo, na Paraíba. De acordo com o Ministério Público Estadual, a organização criminosa também contou com a participação do prefeito do município, Leto Viana, atualmente afastado, e marido da vereadora. A prisão preventiva da vereadora foi decretada em março deste ano, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Ao negar o primeiro pedido de liberdade, o tribunal apontou que a vereadora teria utilizado servidores e serviços pagos pelo município para atendimento de demandas particulares, além de ter intimidado adversários políticos. No STJ, a defesa sugeriu fixação de medidas cautelares diferentes da prisão. Mas o pedido foi negado pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que está no exercício da presidência. O magistrado entendeu que a Justiça Estadual manteve a prisão da parlamentar como forma de garantir a ordem pública, já que as investigações apontaram a suposta formação de organização criminosa com a participação de vários agentes políticos e servidores públicos municipais. O mérito do habeas corpus será julgado pela quinta turma sob a relatoria do ministro Félix Fischer. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de transferência de preso suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março deste ano, no Rio de Janeiro. O preso foi transferido do sistema estadual para um presídio federal com o objetivo de preservar as investigações. Para a defesa do acusado, a transferência não foi justificada. Por conta disso, foi solicitado o retorno do réu para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro para cumprir a eventual sentença perto dos familiares. Mas aqui no STJ, o ministro Humberto Martins negou o pedido. Para o magistrado, a decisão que determinou a transferência detalhou a necessidade da medida, uma vez que foi apontada a posição de liderança do preso em uma milícia, além do possível envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O mérito do pedido vai ser analisado pela quinta turma do STJ após o parecer do Ministério Público Federal sobre o caso. Negado a bescorpos a denunciado na Operação Ouro de Orfir, que investiga a recadação ilícita de quase 40 milhões de reais. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, a manutenção da medida cautelar é necessária para a garantia da ordem pública. O mérito ainda será julgado pela quinta turma. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, no exercício da presidência, manteve o afastamento cautelar do vereador mineiro Paulo Henrique da Rocha, do PDT, investigado por desvio de recursos públicos. Segundo o ministro, as alegações feitas pela defesa devem ser analisadas quando o mérito for julgado pela sexta turma, já que não há ilegalidades flagrantes a serem sanadas na decisão do Tribunal Estadual. O Superior Tribunal de Justiça negou o liminar para suspender uma ação penal contra o ex-senador Gilvan Borges, do MDB do Amapá, pelo suposto crime ambiental de degradação de floresta nativa no arquipélago do Bailique. O mérito do pedido será analisado pela sexta turma do STJ. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa? Enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau!